Bom, como delegado de polícia e tendo presidido por mais de uma vez a Delegacia Adjunta de Menores Infratores, eu percebi quão necessária era a implantação em Murié de um centro socioeducativo. Não só para custódia, para acautelamento desses infratores que praticam atos infracionais gravíssimos, mas também para um trabalho multidisciplinar com esses infratores, na área de educação, de assistência social, enfim. E ter um centro socioeducativo na cidade não é simplesmente um desejo meu, é um comando legal que está disposto lá na Lei 8.069,90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lamentavelmente, Murié, que é uma cidade que conta com aproximadamente 110 mil habitantes, não tem um local adequado para o acautelamento desses infratores, o que faz com que, via de regra, esses infratores sejam colocados imediatamente em liberdade, sem qualquer amparo que o eca determina dentro desse centro socioeducativo, com atendimento multidisciplinar. Então, enquanto legislador e presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública, juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Poder Judiciário e Ministério Público, nós propusemos aqui essa audiência pública para debater com todos os cidadãos e cidadãs de Murié sobre a importância de criação de um centro socioeducativo em nossa cidade e a possibilidade iminente de que isso aconteça. Ter um centro socioeducativo hoje em Murié é fundamental para que consigamos evitar que a cidade continue tendo esse senso de injustiça e de impunidade, porque, lamentavelmente, a delinquência juvenil em Murié tem aumentado cada vez mais e muito se deve ao fato da cidade não contar com o estabelecimento apropriado para a recepção desses infratores. Obrigado. Obrigado.